Bom, se tem uma câmera que a galera está esperando aí, principalmente os filmmakers de plantão, é a Sony A7S III, né, que já tem aí bastante tempo que a galera está esperando por essa câmera, especialmente porque a A7S II foi uma excelente câmera, mas ela já tem bastante tempo que ela foi lançada, né, ela já foi lançada aí há mais ou menos 4 anos e a galera está esperando esse update aí da Sony há bastante tempo. E agora a gente teve inclusive aí o lançamento recente da Sony A7R IV, ela pulou uma geração e a A7S III ficou para trás. A gente teve aí o lançamento da Sony A7 III, que é essa, na qual eu estou filmando aqui agora, que é uma excelente câmera, tanto para foto quanto para vídeo, né, uma câmera híbrida excelente aí. E as R's, né, a série R da Sony é basicamente câmeras para fotógrafos, né, ela tem uma excelente especificação aí para fotógrafos, é uma câmera boa também para ser utilizada para vídeo, mas esse não é o foco dela, né. Então, para quem tira fotos aí, a Sony está, né, desbancando o mercado com excelentes câmeras. Talvez a Sony vai acabar desapontando aí os consumidores com o possível lançamento aí da Sony A7S III por alguns simples pontos que eu vou mencionar aqui para vocês no vídeo de hoje. E, bom, a primeira coisa que é interessante a gente ter em mente aí é que em uma das apresentações da Sony aí falando sobre câmeras, falando sobre lançamentos de câmeras aí, o executivo da Sony, né, ele falou, deixou claro aí de que a Sony A7S III ainda não tinha sido lançada porque a Sony queria exceder, né, ir mais longe ainda do que a expectativa das pessoas, né, dos clientes. Então, eles iam fazer uma câmera que ia realmente superar as expectativas e isso é uma coisa boa, né, ainda bem que eles querem de fato superar, só que agora está ficando muito difícil de eles superarem as expectativas dos clientes porque o mercado está sendo inundado aí por excelentes câmeras, né, a galera que é filmmaker aí está num excelente momento para poder comprar excelentes equipamentos porque a Panasonic, né, lançou recentemente aí, vai sair daqui a pouquinho aí, né, ainda não saiu no mercado, mas eles já lançaram as especificações da câmera, a Lumix S1H, né, que é uma câmera específica para vídeo, né, ela faz foto também, mas é uma câmera específica para vídeo. A gente também tem a Blackmagic Pocket Camera 4K, né, que é uma excelente câmera também e filma em RAW, né, que é maravilhoso, né, você ter uma câmera ali que tem uma especificação de uma câmera de cinema num preço muito, muito baixo, né, então a gente tem várias opções excelentes hoje, inclusive a Nikon aí que lançou uma câmera com output aí para você utilizar, né, uma saída RAW ali. Então, a gente tem várias opções, várias opções muito boas, claro que todas elas não vão incorporar, né, muitas coisas boas, né, elas têm os seus prós e contras aí, mas vamos ver o que falta para a 7S III, né, desbancar o mercado aí. Se a Sony lançar com isso, com certeza ela vai conseguir atender as expectativas, mas eu acho difícil, eu acho que eles vão desapontar um pouquinho nesse quesito. Como eu mencionei para vocês, a câmera, né, Blackmagic Pocket aí, a Cinema Camera 4K, ela filma em RAW, em 4K, em até 60 frames por segundo e ela custa somente 1.300 dólares, né, o que é difícil até para competir aí, porque num valor como esse é difícil, né. Normalmente as Sonys A7S e A7R custam mais de 3.000 dólares nos preços de lançamento aí e com esse preço aqui, né, ela vai custar um pouco mais caro aí do que custa uma A6500, que é uma câmera inclusive inferior à A7S, né. Então, não dá para competir nem com preço e talvez nem com entrega de vídeo, né, o RAW em 4K filmando a 60 frames por segundo. Lógico que tem uma diferença de sensor, essa aqui, né, uma câmera de sensor micro 4 terços, né, a Blackmagic versus full frame da Sony, mas mesmo assim a gente tem bastante coisa na Blackmagic. Então, essa é uma coisa que eu não sei se eles vão entregar, né, filmar em RAW aí seria excelente, mas eu não sei se a gente vai ter isso na A7S III. Outra coisa é que as Nikons Z6 e Z7 estão oferecendo, como eu falei para vocês, saída HDMI a RAW, né, então você tem como tirar a saída RAW ali da HDMI, filmar num gravador externo aí, o que é muito bom também, né, às vezes você quer ter uma qualidade melhor, basta você ter uma saída legal ali e elas são full frame. Talvez ela não faça internamente, mas externamente eu acho que atenderia a galera que está esperando por essa câmera. Outra coisa é a Panasonic, né, a Panasonic S1 está oferecendo aí 4K, 30 frames por segundo com um sinal também 422 em 10 bits, né, e a S1H está oferecendo aí 6K e tudo isso gravando internamente, né, não precisa ter uma saída HDMI para fazer isso, o que também são coisas excelentes, né, a gente está esperando há bastante tempo aí a melhoria da imagem para vídeo nas câmeras Sony. Infelizmente a A7 III e as demais câmeras da Sony aí, elas estão sempre lançando aí um vídeo no qual a gente tem um sinal 420 8 bits, né, a gente não tem 10 bits e a gente não tem o sinal 422, exceto pela HDMI, mas ainda assim é uma imagem 8 bits, né, então não melhora grandes coisas assim. Então, isso aqui é outra coisa que a gente está esperando há bastante tempo e isso vai ter, né, por obrigação que vir na A7S III, é uma coisa que inclusive eles já falaram que vai ter, né, então uma imagem 422 10 bits em 4K. E como a Panasonic está oferecendo o 6K, eu acho que a A7S III vai ter que oferecer o 6K também, nem que seja gravando externamente, né, como eu falei para vocês, eles vão ter que dar grandes possibilidades com essa câmera e aí provavelmente eles vão ter que mudar muito o corpo da câmera, né, não vai ser o mesmo corpo pequenininho, né, minimalista ali como eles vêm seguindo, eles vão ter que mudar um pouquinho isso e eu acho que vai ser até muito bom se eles mudarem isso porque é muito difícil você numa câmera com corpo pequeno colocar bastante coisa, colocar bastante funcionalidades, especificações porque você não tem espaço até para refrigerar a câmera, né, ela vai superaquecer e não vai conseguir fazer o que tem que ser feito. Então, eu acho que eles têm que aumentar, isso vai dar inclusive umas rigidez melhor para a câmera ali e eu ficaria muito feliz se eles aumentassem o tamanho da câmera, para mim ia ser ótimo, eu prefiro uma câmera mais robusta aí, então eles vão ter que ter o 6K na saída HDMI pelo menos e o sinal RAW também na saída HDMI. Outra coisa que eu acho que seria ideal se eles estivessem entregando nessa nova A7S III é um sinal de 1080p filmando aí a pelo menos 180 frames por segundo. A A7 III, né, que eu estou filmando agora, ela já tem 1080p a 120 frames por segundo sem crop, o que é excelente, né, então eu acho que eles podem dar pelo menos um up aí de pelo menos a 180 frames por segundo, eu acho que eles conseguem chegar com essa nova tecnologia a pelo menos 240 frames por segundo, mas 180 é um mínimo, né, eu acho que é uma coisa que dá para melhorar um pouquinho nessa altura do campeonato, né, e a outra coisa é melhorar o codec que eles utilizam atualmente, né, o XAVC-S aí, que é o que está sendo utilizado nas câmeras Sony desde então, e esse codec hoje ele está fazendo uma imagem a 100 megabits por segundo, né, então ele grava uma quantidade de informações até boa, mas eu acho que idealmente para a gente ter uma imagem com bastante informação, até para melhorar nos nossos trabalhos aí na edição, no color grading, quando a gente está fazendo também, é ter uma imagem de pelo menos 300 megabits por segundo. Então, isso é uma coisa que eu acho que eles têm que melhorar, talvez no codec atual ou num novo codec, né, parece que a Sony A7S III vai vir com um novo codec, então tomara que eles melhorem essa questão dos megabits por segundo, para poder ter uma imagem também melhor aí, claro que ela vai ser talvez maior, né, a gente vai exigir mais de armazenamento, mas é uma coisa que a gente tem que ter também, né, e aí, principalmente falando de uma câmera que está focada em filmmakers aí, eles vão ter que melhorar muito a questão das entradas, né, as portas da câmera, então, eu acho que eles têm que prover uma porta HDMI maior aí, se não for uma porta HDMI, né, do tamanho comum, pelo menos que seja uma maiorzinha um pouco, que não seja a minúscula que a gente tem hoje, porque é inviável a gente continuar com essa porta HDMI, ou mesmo uma porta SDI, com um sinal um pouco até melhor de qualidade de vídeo, e ela não vai sair, né, ela é rosqueada, então é excelente. Outra coisa que a gente tem que ter nessa câmera também, especialmente falando de vídeo, é uma saída, né, USB-C, como já tem na 7.3, só que com essa saída USB-C, a gente tem a condição de colocar aí um HD, né, externo, um SSD aí, para poder gravar externamente, o que seria, na minha opinião, excelente. Você coloca um HDzinho externo ali, grava, né, bastante aí, especialmente porque provavelmente os vídeos dessa nova câmera vão ser muito, muito grandes, a gente vai demandar muito de armazenamento, então é uma coisa que tem que ter, e claro, para a galera que quer gravar internamente, tem que ter as duas portas de cartão SD aí, só que dessa vez um UHS-II aí, numa velocidade mais, né, mais rápida aí, para as duas portas. Isso é uma coisa que a gente tem que ter, com certeza, e talvez uma entrada mini XLR, né, como a gente tem lá na Black Magic Pocket, né, então é uma coisa que a gente tem que ter, né, que seria excelente aí, não sei se eles vão conseguir fazer todas essas coisas, mas para a galera que é filmmaker aí ia ser muito bem-vindo. Outra coisa que tem que eliminar é a gravação de 30 minutos, né, não tem que ter mais isso, principalmente para uma câmera de vídeo, né, a gente não pode mais ter essa limitação, quando chegar ali a 29 e 59 e ela parar de gravar, isso não pode ter mais. Outra coisa que a gente tem que ter é manter ou melhorar, né, a performance em pouca luminosidade, e eu acho que as câmeras atuais, elas já chegaram num ponto excelente, mas como a A7S2 era, né, a rainha aí, a rei da baixa luminosidade, a gente tem que ter uma baixa luminosidade até melhor nessa nova câmera, é de se esperar também. A estabilização do sensor, a estabilização no corpo da câmera, né, o IBIS, IBIS, então a gente tem que ter uma estabilização também melhor nessa câmera, e para ter, novamente, a gente tem que ter um corpo maior, né, então é de se esperar uma estabilização no corpo da câmera melhor, vamos ver se eles conseguem chegar numa estabilização como a da GH5, né, a galera que já usou a GH5 aí sabe que quando você está usando a câmera na mão ali, parece que você está usando um tripé, né, muito legal, então vamos ver se eles aumentam isso daí também, seria excelente na nova versão. Como eu falei para vocês, a questão do corpo, né, então o corpo da câmera tem que aumentar para poder colocar todas essas coisas, né, também para dar um grip maior, então acho que seria uma coisa muito legal. Outra coisa que já passou da hora, a galera pede, 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 né, existem vários rumores de coisas que podem ser aí, mas nenhum desses rumores fazem sentido, né, de por que a Sony ainda não colocou uma tela completamente articulável. Ah, porque a Canon tem os direitos e a patente de não sei o que, nada disso é real, né, eles podem fazer isso, só que infelizmente eles não vêm colocando, então isso é uma coisa essencial para a Filmmaker, então eles vão ter que fazer isso, e eles vivem falando que eles escutam os consumidores, então é uma coisa que eles vão ter que ficar atentos aí, senão a gente vai ficar bastante chateado. Outra coisa que vai me incomodar bastante se continuar dessa forma, é se a câmera começar a perder funcionalidades quando a gente puxar o sinal de vídeo externamente, né, vamos colocar assim, pela HDMI ou pela SDI se ela vier com essa porta, porque, por exemplo, a Sony A7 III, se eu colocar pela HDMI externa, eu tenho várias funcionalidades que param de funcionar na câmera e não faz nenhum sentido. Eu preciso que a câmera continue com o mesmo autofoco, com a mesma qualidade de imagem, com o mesmo tudo, com as mesmas funcionalidades que ela tem, e não me impedir de usar a porta, né, HDMI aí, me impedindo de até utilizar algumas dessas funcionalidades, então espero que a Sony A7 III não tenha esses impedimentos. E por fim, pra finalizar, eu espero que o autofoco seja melhor ou igual, né, pelo menos da A9, né, com aquela possibilidade aí da gente ter o foco no olho em tempo real pra vídeo, coisas que até a A6400 já tá vindo aí, então tudo isso vai ter que estar incluso nesse novo pacote, e por isso tá ficando difícil, né, tá ficando apertado aí pra Sony conseguir lançar essa câmera, tá esperado pra ela lançar até o final do ano de 2019 essa câmera, vamos ver o que a gente vai ter. Antes eu tinha boas expectativas com relação a essa câmera, agora eu começo a ficar preocupado, eles estão ficando sem tempo, e existem muitas especificações pra eles colocarem uma câmera só, mas espero, está errado, espero daqui a pouquinho fazer outro vídeo pra vocês, né, falando sobre a nova câmera, e espero que eles tenham passado mesmo das expectativas que a gente tem. Então fica aí um pouquinho do meu achismo, né, do meu, das minhas expectativas aí pra essa nova câmera, coloquem também aqui nos comentários tudo aquilo que vocês esperam pra essa nova câmera da Sony, e também as especificações que vocês mais têm gostado aí das outras câmeras que já têm sido lançadas no mercado, né, que vocês esperam que essa nova câmera tenha também, então comentem aí, vamos bater um papo sobre isso, e se vocês curtiram o vídeo, já sabe, passa aqui embaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal, e também passa lá no meu outro canal, onde eu falo sobre outras temáticas aí, especialmente sobre a vida aqui no Canadá, e algumas outras dicas também, então passa lá, se inscreve lá também, e a gente se vê na próxima, grande abraço pra vocês!